Eu te desejo e não sou, te desejo e não vi Hoje mais cedo o trombe é raio imundo tinha brigado com a dona Vera Sorte que é quarta-feira e já já ele vai tomar o escop Pedir uma por Uruca que só tem aqui na favela Jogador de domínio aguarda começar seu futebol Os velhinhos jogam bocha, moleca de uma bola Trave na rua segunda a segunda, as viatura em passa Dona Maria tá braba, vivi varrendo a calçada Bate sujeira, mas nas respeito, os mais velhos da quebrada Bate sujeira, mas nas respeito, os mais velhos da quebrada Bate sujeira, mas nas respeito, mas eu só quero é ser feliz Feliz Feliz, 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 feliz Na quebrada onde eu nasci Feliz, 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 feliz Hoje mais cedo trombeira e mundo tinha brigado com a dona Vera Sorte que é quarta-feira e já já ele vai tomar o score Pedir uma por Uruca que só tem aqui na favela Jogador de domínio aguarda começar seu futebol Os velhinhos jogam bocha, moleca de uma bola Trave na rua segunda a segunda, as viatura em passa Dona Maria tá braba, vive em barra na calçada Bate sujeira, mas nas espeita, os mais velhos da quebrada Bate sujeira, mas nas espeita, os mais velhos da quebrada Bate sujeira, mas nas espeita FELIZ DJ Jazz DJ Jazz Eu só quero ser feliz